E aí rapaziada, beleza? Meu nome é Lucas Gabriel, sou conhecido no game como Vulture e atualmente sou partenário do jogo Disputo Campeonatos pela Equipe da Instaça, mas bem, vamos direto ao que interessa. Estou aqui gravando um vídeo fora do estilo aqui do canal para abordar um assunto muito polêmico e pouco abordado pela comunidade que competiu, que é a troca de skins. Todos sabemos que o jogo fechou os itens que estão disponíveis dentro do jogo para troca ou venda. A gente não pode trocar ou vender itens que estão ativos dentro do jogo. Mas Vulture, o que isso tem a ver? Então amigo, é o seguinte, se um jogador que disputa o competitivo de Black Squad ganhar um campeonato, ele é basicamente obrigado a gastar o dinheiro dele dentro do jogo. Isso impede ele de investir na conta dele, trocar a skin, de valorizar a arma, tipo, vender a arma dele, comprar outra arma. Isso impede ele de fazer isso. Então, a gente aqui do Servidor SA, estamos aqui pedindo humildemente ao jogo que abra o trade de skins novamente. Então, porque, cara, deixar o trade fechado é desanimador, velho. Então, a gente está lançando aqui a hashtag criada pelo nosso amigo russo, Open Screens for Trade. Então, peço aí a vocês, de todos os servidores que jogam competitivamente, que apoiem a nossa ideia para a gente conseguir aumentar o nosso telário, tá ligado? Isso é desanimador realmente. Valeu!